Voltei com a mesma roupa, com a mesma blusinha, com a mesma blusinha, lógico né, com a mesma roupa, com a mesma blusinha Com a mesma cara, com o mesmo batom, com o mesmo cabelo, com o mesmo cenário, com o mesmo tudo A louca! Com a parte 2 do vídeo de comprinhas, vamos lá? Agora eu vou mostrar pra vocês os meus acessórios e as blusinhas que eu comprei Vamos, vem comigo! A blusinha que eu vou mostrar pra vocês, eu comprei um monte de blusinha básica que é pra eu trabalhar Descei uma aqui já, ó, comprei essa daqui, que as costinhas dela é nadador, por isso só comprei uma Foi 5 reais, 5 reais Essa... ah, caiu tudo Comprei essa daqui, também, olha, 5 reais, basiquinha, essa eu nunca usei Comprei desta cor, da mesma, tudo da mesma Também 5 reais, olha que gracinha, gente, pra trabalhar É uma beleza, uma beleza essas blusinhas Porque você pode até colocar um casaquinho bonito por cima Igual aquele que eu mostrei pra vocês, de fechar na frente Que fica lindo! Coloca um maxi colar e ó, vamos que vamos, minha gata E eu comprei uma branquinha também, essa já tá bem usadinha, já, já usei ela umas 4 vezes Essa daqui, também 5 reais Eu comprei essa blusinha aqui também, que eu nunca usei, olha, mas eu achei ela bem bonitinha Tem essa partinha da frente, ela é assim Olha, uma graça, uma gracinha, acho que eu paguei 8, gente 8 reais nessa blusinha, sério E assim, tem muita gente que fala Mas será que é bom? É muito barato as roupas de laje, que você lava e estraga tudo Gente, não tem nada a ver, tem um monte de gente que vai pro braço, compra as coisas pra revender Muita gente faz isso Comprei esse cropped Esse daqui também, gente, ele é lindo demais Olha, ele tem essa renda aqui Eu não sei se dá pra ver Deixa eu colocar minha mão por dentro Olha, ele tem essa renda aqui, olha E ele tem um bojo na frente Lindo demais Aí eu fiz E quero fazer look do dia também com esse daqui E com aquela sainha toda da comprinha passada, sabe? Mais antiga, assim Quero fazer look do dia com ele Ai, lindo demais, gente Lindou esse topinho Outro que eu comprei Ai, esse topinho aqui eu paguei 25 reais nele E outro que eu comprei foi essa daqui Que eu também paguei 25 reais Que é essa de rendinha, ó Muito, muito linda Ela é bem cinturadinha e eu achei uma graça, gente Bem basiquinha, muito, muito linda Outra que eu comprei Essa foi 10 reais 10 reais Essa daqui, olha Eu também nunca usei, por isso que tá aqui do lado E ele tem esse na frente E tem bojo também E aqui é de passar, olha A fitinha Também é muito lindo Vem com bojo E eu paguei 10 reais Muito barato Muito barato Outra que eu comprei também Que eu amei Que eu paguei 10 reais, gente 10 reais Para tudo Eu queria levar tudo que tinha lá Mas Foi essa blusinha aqui Olha isso, gente Que coisa mais linda Também é de bojo E aqui, olha Tem como se fosse esse colar, assim Fica muito chique Muito linda E ninguém fala Que você pagou 10 reais Que foi pago 10 reais De uma blusa dessa Ninguém Ninguém fala Sério mesmo E, gente A qualidade é muito boa Deixa eu tentar mostrar aqui Para vocês Claro Eu não sei se vai ver Porque minha câmera não foca Não tem foco automático Mas, assim É muito boa A costura É a mesma coisa, gente Ó É a mesma coisa Certo? Essa daqui Na mesma banquinha Tudo é a mesma, tá? Essa daqui Olha isso, gente Que graça Ela tem esse trans Esse X na frente Assim, ó E vem também Com esse pedintinho E com bojo Muito, muito lindo E eu também Paguei 10 reais Olha Ai, queria tanto voltar Fala, gente Gente, no céu Comprar um monte De coisa Você fica doida E por último Comprei essa Outra blusinha Aqui Que eu também Sempre achei Bem caro Sabe? Aqui para comprar Sempre 60 70 reais Essa daqui Opa Essa Olha, gente Ela é toda transparente Uma graça Tem esses detalhinhos No bolso Muito, muito linda Essa tem vários tamanhos PMG Aqui está com botão Aqui eu só não fechei Tá, gente? Tem botão É Essa daqui Com aquela branquinha Básica Por baixo Fica uma graça Alcão Com sutilhazinho branco Com topinho Fica lindo demais E também quero fazer A look do dia Claro E essa daqui Eu paguei 18 reais Nela Bem barato, né? Então acabou As comprinhas de roupas Foram essas E as de acessórios Eu vou mostrar Para vocês também Assim, eu não comprei Muita coisa Porque eu acho Que vocês já viram Num vídeo meu De organizar Os colares As bijus E eu tenho Muito colar Sério Se você não viu o vídeo Eu vou deixar o link Aqui para vocês Eu tenho muito colar Então eu fui lá Eu vi um monte De colar lindo Mas eu falei Meu Deus do céu Eu já tenho tanto colar Eu nem uso tudo Sabe? É difícil Eu usar Os colares É, gente Confesso A minha coleção Mas é difícil De usar tudo Então eu decidi Comprar um pouquinho Mais de brinco E cintos Que é uma coisa Que eu não tinha E vou mostrar para vocês Comprei tudo Isso de cintinho Mas sim Eu gosto de cintinho Fininho e pequenininho Mesmo, tá, gente? Se você gosta Daqueles cintos maiores Você vai encontrar lá Também com preço Muito legal Comprei esse basiquinho Aqui, olha Nessa corzinha Comprei do mesmo Vermelho Também mesma coisa Comprei o rosa Ó Mesma coisa Comprei o preto Mesma coisa E comprei O branco Mesma coisa Também Tudo Só a cor diferente Ah, e esse daqui Também, olha Que ele é todo Brilhantinho Gente Adivinha quanto Eu paguei Em todos esses 10 reais Em todos esses cintos Sério Aqui na minha cidade Gente Não só aqui na minha cidade Mas em tapetininga Também Quando eu vou Na casa do meu pai Eu vejo Cada um desses E cinco reais Então eu paguei Dez Todos aqueles Veja a diferença E esse daqui Que vocês devem ter visto Que eu gosto de usar Com aquele primeiro vestido Com aquele vestido De oncinha Que tá no outro vídeo Na parte um desse vídeo O link está aqui Vai lá pra você assistir E esse daqui Veio junto Com aquele outro Que eu tinha esquecido De mostrar Mas ele veio junto Muito, muito lindo Aí eu só comprei Brinco Não comprei colar Olha que coisinha Mais linda Gente Queria tanto Umas coisinhas delicadas Sabe Gente Ele é muito lindo Sabe Não parece que é tão barato Assim E eu paguei 3,99 Comprei esse brinco Deixa eu pegar Outra parte dele Que eu achei Ele de vô Olha isso Gente Que coisa linda Ele é muito Muito charmoso E ele é muito Delicado também Esse daqui Eu paguei 4,99 Comprei Esse par de brincos Aqui Olha isso Gente Ele brilha muito Muito mesmo E esse daqui Eu tô sem a cartelinha dele Mas se eu não me engano Foi 5 reais Foi bem baratinho Olha Ele brilha muito E tem várias cores lá A pessoa aqui Pirou lá E o único grandão Que eu comprei Foi esse maravilhoso Lindo 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 Deste brinco Aqui Olha isso Gente Foi 8 reais Olha Muito lindo E uma coisa Que eu ganhei De presente Do meu amor Que é uma botinha linda Gente Não tenho Nenhuma bota Aí meu amor Me deu Essa daqui De presente Olha Ela é muito linda Eu tenho essa fivela E esses brilhantinhos Aqui na frente Ai Tem uma coisa Que eu esqueci Lógico que eu ia Querer comprar Uma bolsa Lá no braço O que vocês acham Eu comprei Essa bolsona Gente Do céu Que coisa linda Eu sempre quis ter Uma bolsona Bem grandona Assim Inclusive Olha o que tem Aqui dentro Ai gente Eu tô apaixonada Por esse livro Sério Eu já comecei a pintar Já Olha Ai Eu tô amando Então agora Eu tenho que comprar Uma caixa imensa De lápis de cor Agora Eu não vou mais Comprar essas coisas Vou comprar lápis de cor Olha Ele é muito lindo E tá uma febre Né gente Essa daqui Eu ganhei do meu amor Também Mas eu sei o preço Tá Foi 30 reais Tipo assim Eu ganhei Tipo Não preciso Daquele Foi Foi esse Gargado Mas a botinha Não A botinha Ele me deu Ele me Ele me deu Também Assim Mais ou menos O mesmo esquema Voltando a falar Da bolsa Na minha cidade Sempre tava 90 ou 100 reais Da mesma E lá Eu paguei 30 reais Então achei Muito barato E comprei Só essa Só essa Porque eu já tinha Gasto meu dinheiro Todo Nas roupas Pois é Enfim Mas valeu muito a pena Se você tiver A oportunidade De ir No braço Dia 25 de março Vá E faça Sua compra Lá Porque Gente É compra Pro ano Sabe Tipo assim Pro ano Não Mas pra estação Sabe Então vale muito Muito a pena Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não deixa de clicar Em gostei E se inscrever Aqui no canal Tá bom Um beijão E até o próximo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto